Música Você, eu e a sua mãe também adoramos o grupo musical ABBA E mesmo quem não curte o som da banda sueca, sabe que se trata de um dos maiores clássicos da música pop nos anos 70 E que as roupas que os quatro integrantes usavam no palco, acabavam influenciando o que os fãs usavam nas ruas Mas dá pra acreditar que isso já foi morto? Música De acordo com o livro ABBA, The Official Photobook, havia uma razão para esse figurino medzo brega, medzo teatro infantil Era o imposto de renda Na época, o fisco sueco permitia a dedução do preço dos figurinos no imposto pago pelos artistas Mas desde que o visual fosse tão absurdo, que jamais chegassem a ser usados pelos fãs Música Já pensou se essa moda lançada pelo leão da Suécia vigorasse em outros países? Sidney Magal, Maria Alcina e Benito de Paula iam se dar muito bem Sem falar nos ingleses do glam rock e toda a constelação americana da disco music Música Mas o ABBA não é o único caso de roupa feita pra assustar que acabou virando estilo de época Nos anos 80, a atriz inglesa Joan Collins pediu ao figurinista Nolan Miller que exagerasse ao máximo nas roupas usadas por sua personagem da série Dinastia Foi assim que chapelões, ombreiras e muito brilho se tornaram o último grito da moda na década Música E não foi diferente com as atrocidades fashion cometidas pela viúva porcina em Rock Santero no mesmo período É, até que não é feio, é bonitinho Algo me diz que Lady Gaga está louca pra se mudar pra Suécia We love you, Suécia